Hoje eu quero convidar você a meditar comigo sobre a importância de confiar plenamente em Deus em todos os momentos, principalmente nas nossas perdas e dificuldades. Quantas vezes nestes momentos somos invadidos pela tristeza, pela confusão e até pelo desespero? E é aí justamente que nós temos que exercitar, é aí que nós temos que viver aquilo que nós afirmamos crer. No livro de Provérbios, no capítulo 3, versículos de 5 a 6, está revelado Que teu coração deposite toda a sua confiança no Senhor. Não te firmes em tua própria sabedoria, sejam quais forem os teus caminhos, pensa nele e ele aplanará duas sendas. Quantas vezes na perda da morte, de uma enfermidade, da perda financeira, da perda em um relacionamento Nós somos tentados justamente a imaginar que sozinhos encontraremos a solução. A palavra de Deus está apontando para nós, quando diz que teu coração deposite toda a sua confiança no Senhor. Isto significa aprender a se colocar diante de Deus e entregar a Ele as perdas, falar para Ele Senhor, eu estou triste, estou me sentindo fraco diante desta situação difícil. Quando nós aprendemos a fazer este ato de confiança, nós entendemos que nestes momentos de perda A nossa fé é testada, a nossa fé é purificada, a nossa fé é confirmada, porque é justamente nestes momentos de fundo de poço Que nós daremos a razão daquilo que nós cremos, daquilo que realmente nós confiamos. Hoje, eu peço ao Deus Todo-Poderoso que possa realmente entrar lá onde estão as suas perdas Talvez você está triste, passando pela dor da perda de um ente querido Talvez você esteja em um leito enfermo, enferma Talvez você está passando por um momento difícil na sua vida familiar, na sua vida profissional E é aqui que eu quero pedir ao Deus Todo-Poderoso Em nome de Jesus, derrama o teu Espírito Santo para trazer esta fé Capaz de entregar a ti, ó Pai maravilhoso, todas as perdas Crendo que tu és a fonte de todas as bênçãos Consola, fortalece, cura e liberta Amém